E o primeiro assunto que eu escolhi pra falar com vocês é de algo que muita gente comentou no Instagram e me perguntou e tudo mais, enfim, cabelos. Mega hair, mas propriamente dito. Vocês lembram aqui, até vou deixar pra vocês o link lá do meu cabelo, quando eu contei pra vocês do corte químico de cabelo não crescia, que eu tava sempre cortando pra tirar as pontas e igualando, enfim, o cabelo ficou curto aí fiquei um tempo sem fazer química e depois, quando eu fiz a química, fiz o vídeo pra vocês e tudo mais aqui mostrando mostrei até o tamanhinho do cabelo, né? E aí eu decidi que eu queria ter o cabelo comprido de novo, que eu não tava aguentando esperar o cabelo crescer porque já se passou um ano e pouco desde o corte químico e ele realmente tava custando muito a crescer por conta de tratar, de cuidar dele, de estar sempre cortando pra igualar, então ele não crescia. E aí eu decidi procurar alguns profissionais aqui em Curitiba, tirar dúvidas sobre mega hair, sobre os tipos o que seria indicado pra mim, já que meu cabelo tava fraco por conta do corte químico então quer dizer que ele já não tava um cabelo assim tão forte, tão seguro, ele precisaria de cuidados eu tomei muito cuidado com isso. Conversei com vários profissionais, várias técnicas, várias me indicaram muita coisa e aí eu decidi então que tava na hora de mudar, de fazer uma transformação total mesmo pra 2018 e conversei com a Cybele do Salão de Pure Hair, que ela é especialista em loiros, em morenos iluminados e também em mega e aí conversando com ela a gente decidi, decidi então colocar o mega de quase 70 centímetros gente, olha isso aqui, pra trás pra vocês verem o tamanho que é esse cabelo vou botar pra frente aqui, pra vocês até ver o tamanhão que ele ficou se é pra tombar, se é pra mudar, vamos se jogar, vamos virar rapunzel mesmo que o negócio é pra lacrar, né? botar o mega, eu que tava com o cabelo curto aqui daria mais ou menos o tamanho do meu cabelo ó, onde é que tá o meu cabelo? Esse é o meu, ó tá vendo? Olha aí, ó então eu queria, se era pra colocar, tinha que realmente mostrar que eu coloquei eu sempre usei ele nesse período com Babyliss acho que ele é ondulado, vou deixar a foto pra vocês aqui do antes a foto depois e o depois aqui com ele ondulado que eu sempre faço ele com Babyliss mas pra eu gravar o vídeo, pra conversar com vocês, pra falar sobre esse assunto que gera tanta polêmica eu decidi deixar ele liso pra vocês verem o real tamanho dele pra poder mostrar bem a técnica do mega olha só, gente ó, aqui onde é que tá meu cabelo e ó, onde tá o mega eu botei duas telas de cabelo que eu vou mostrar pra vocês, ó uma tela começa aqui vocês conseguem ver, ó essa aqui é a tela, deixa eu ver se eu consigo bem puxar aqui pra vocês darem uma olhada e tem mais uma tela embaixo cadê? mais uma tela aqui perto da orelha, ó tá vendo aqui? ó, começa aqui é... por que que eu pintei por tela? por que que eu não botei de queratina? queratina ou de outra técnica porque a queratina ela é colada o cabelo apesar de ser um cabelo natural ele não é o seu cabelo então ele é colado no seu cabelo com uma colinha transparente, né com uma... tipo um silicone, assim e aí as pessoas estavam me falando que no tirar essas... essas... é... mega de queratina poderia ter uma quebra no meu fio então por aí eu já descartei é... falar da tela a tela, a princípio ela é melhor porque ela é feita uns nozinhos no meu cabelo mas não vai química onde segura a... a própria tela no cabelo é feito uns nozinhos bem fininhos e... ele não... não puxa não prejudica tanto os fios o problema da tela qual é que é? da tela de mega hair só que essa técnica é a mais usada hoje é o que a maioria das pessoas usam a... celebridade e tudo mais por quê? porque ela não danifica o fio mas ela requer cuidados a gente tem que secar o cabelo toda vez que ela vai a gente é obrigada a secar ele não pode secar naturalmente porque a tela pode feder pode apodrecer pode feder a gente tem que tomar um cuidado maior a hora que for lavar o cabelo para que não embole entre uma tela e outra entre a primeira tela e a segunda tela ou se você tiver três telas ou quatro telas depende da quantidade de... de volume que você quer pra não emboar o seu fio natural com o fio da... da... do mega, tá? então assim a gente tem que lavar ele bem e a gente tem que lavar pelos meios com muito cuidado sem embolar se vocês até quiserem eu posso fazer um vídeo tomando banho e mostrando como que eu tô lavando e como que eu tô secando esse cabelão é... requer tempo pra você fazer isso porque entre tomar banho lavar o cabelo secar o cabelo e se você for fazer um babyliss ou uma prancha dá por volta de 90 minutos uma hora e meia então não é pouca coisa se você tá acostumado a tomar banho daquela secadinha e sair você tem que saber que na sua rotina diária de cuidado de cabelo vai mudar mas assim tudo isso a Sibeli me explicou tudo ela me falou tirou todas as minhas dúvidas e é o que eu posso falar pra vocês é o seguinte eu não sei como eu fiquei tanto tempo sem usar o mega gente é... é algo assim que transforma na verdade você já sai se sentindo poderosa é incrível eu acho que que o cabelo realmente remete muito e mexe muito com a autoestima da pessoa principalmente acho que das mulheres e... você já sai se sentindo poderosa você já sai se sentindo mais confiante é uma coisa assim incrível e como nunca minha autoestima estivesse baixa mas assim às vezes eu ficava triste e pensativa né do meu cabelo aquele cabelão que eu tinha que era um cabelo que vinha até aqui assim super volumoso que era meu e que de repente de uma hora pra outra deixou desistir então isso me me chateava um pouco e aí com o mega eu acho assim que eu voltei a ter sei lá acho que ficou uma autoestima mais poderosa digamos assim tá então assim os cuidados com o mega quando a Sibeli colocou a gente decidiu que ela iria cuidar dos meus fios de 15 em 15 dias então de 15 em 15 dias eu faço uma hidratação nos cabelos porque o cabelo não é meu o cabelo não recebe nutriente da raiz e pra ele ser bonito pra ele ficar um fio bonito saudável ainda mais por ser loiro ele precisa desse tipo de tratamento então você sabe que você precisa ter esses cuidados a Sibeli tá fazendo todos os cuidados dos meus fios com uma linha da Truss que eu vou mostrar aqui pra vocês que eu inclusive eu trouxe pra casa tá a gente tá cuidando com essa linha Miracle da Truss então eu trouxe o shampoo e a máscara pra eu ter esses cuidados em casa também e ele é muito legal porque ele serve pra recuperação capilar ele aumenta a elasticidade a resistência ajuda na proteção da cor e é um anti-aging pros fios então assim é uma linha maravilhosa ela tem um cheirinho espetacular e deixa assim o cabelo maravilhoso ele dá aquela derretida nos fios assim então assim eu tô gostando muito de usar eu não conhecia essa linha da Truss eu tinha já falado pra vocês se eu não me engano da linha deles pra Silver né um tempo atrás acho que vocês lembram que eu até fiz um vídeo e mas assim de cuidados específicos eu não tinha experimentado ainda então eu tô usando esses aqui é o que a Sibeli também tá usando no salão só que ela usa mais eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês verem além desses produtos aqui ela usa mais dois que é próprio pra salão mas também dessa linha e pra cuidar dele em casa também cuidar da cor eu tô matizando os meus fios a cada sei lá a cada dez dias mais ou menos uma vez por semana depende de como que ele vai ficando tá eu tô usando esse shampoo Silver aqui da L'Oreal pra dar matizada nele durante o banho e o loiro não ficar com aquele tom alaranjadão assim ficar sempre nesse tom mais é champanhe que eu chamo mais pérola assim que é o que eu gosto eu falei pra vocês que o cabelo o Mega Hair é um assunto que gera polêmica porque muita mulher tem é impressionante como muita mulher tem só que hoje ficava sempre marcado essa questão dos fios e do cabelo hoje as técnicas são tão modernas que as vezes a pessoa tá usando e você nem percebe a diferença óbvio que vocês sabem e todo mundo sabe que eu tô usando o Mega porque eu vim num cabelo curto né relativamente curto por um cabelão de quase 70 centímetros 68 centímetros se eu não me engano então é óbvio que vocês sabem que eu tô usando mas tem pessoas que usam pra dar volume que fica mais ou menos no tamanho dos fios dela que você nem percebe então assim é uma coisa que tem um valor não é barato tem Mega Hair tem um cuidado tem que ter muito cuidado muita hidratação pra que ele fique bonito tem que ter tempo pra cuidar mas em contrapartida você fica mais bonita você fica mais poderosa fica com uma autoestima mais elevada querendo ou não mulher com cabelão chama atenção então você sabe que 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 tá legal que tá bonito né e isso massageia o ego e quem não quer ter o ego massageado quem não quer se sentir super poderosa não é verdade? então é isso minha gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais de conversar mais informativo sobre Mega Hair sobre o meu Mega Hair eu vou deixar aqui os contatos e as redes sociais da Cybele pra quem quiser conversar com ela a respeito de Mega de colocar Mega as técnicas tá ela super arrasa ela é uma fofa ela é uma querida vocês vão adorar uma pessoa super alta está sempre rindo pra quem quiser falar com ela sobre o Mega pode falar que vinha no blog que você sei lá vai até ganhar um descontinho aí vamos conversar com ela vai até dar um desconto pros seguidores que foram lá o que vocês acham? espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida a respeito de Mega vocês podem deixar aqui nos comentários no YouTube ou nas redes sociais ou lá no blog que também vai ter algumas fotos lá e falando um pouquinho mais e não esquece de deixar seu like aqui no vídeo se você gostou pra eu saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo de repente a gente faz aí uma rotina de cuidados do cabelo e tudo mais se você estiver gostando e se inscreva no canal você que tá chegando agora e se inscrevam aqui no canal que eu quero te ver mais por aqui, ok? então é isso, gente um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo e aí e aí e aí